Oi pessoal, tudo bem? Uma mudança aprovada em relação ao itinerário da linha 434L, atualmente operada pela GNAB, e como essa mudança vai trazer um impacto muito grande para quem utiliza essa linha. Atualmente essa linha segue até Sulacap, e Sulacap é um ponto importante no qual faz conexão com o BRT Transolímpica. E essa mudança vai trazer impacto diretamente para quem usa o BRT Transcarioca, justamente por quê? Porque essa linha será estendida até Taquara, o que será uma mudança muito importante. Sendo que uma diferença é que ela não vai seguir como a Nossa Senhora da Pinha faz, seguindo para pegar a Praça Seca até chegar a Taquara. Ela fará um caminho interno para sair no bairro de Taquara. O mais interessante é que essa linha pode concorrer com a Nossa Senhora da Pinha, até porque ela vem de Nova Iguaçu e vai seguir até Taquara. A diferença está no itinerário, assim como a linha 546, que antes ia até a Praça Seca agora, vai seguir até Taquara, ou seja, duas linhas saindo de Nova Iguaçu até Taquara. É isso que eu gostaria de chamar bastante atenção. Então essa mudança vai entrar em vigor a partir dessa quarta-feira, dia 10 de julho. Vai valer essa mudança então. Estaremos acompanhando de perto como será. e vamos ver como essa linha vai atender a demanda de quem precisa diariamente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve mais novidades. É só continuar acompanhando o canal aqui e se inscrever para quem gosta desse tipo de tema. Ficarei por aqui. Até a próxima.